Música Pois é como a árvore que junta ao ribeiro, é nação plantada Que no tempo certo para dar seu fruto está preparada Está sempre verde porque ao seu redor está sempre molhado As folhas não caem e tudo que falta é multiplicado Não são assim os índios, mas é como a ruinha que está no chão O vento acoprando vai se carregando para a perdição Seu pensamento são aplicados na corrupção E o seu prazer deve esparnecer no povo cristão O vento acoprando vai se carregando para a perdição Música Esta igreja vem da primitiva E sempre foi a igreja do Senhor Por isso ela é uma igreja viva E revestida do consolador Ela não foi, não foi, não foi Porque Jesus Cristo dela não sai Ela não sai, não foi, não foi Porque Jesus Cristo dela não sai Música Esta igreja vive sempre em lutar Porque existe um povo lutador Por isso ele vive sempre em lutar Lutando contra houve um tentador Ela não foi, não foi, não foi, não foi Porque Jesus Cristo dela não sai Ela não sai, não foi, não foi, não foi Porque Jesus Cristo dela não sai Música Irmos amados, vamos trabalhar Sorte a quando um generation Sorte a isso tem Música Por isso ele vive sempre em lutar Ela nãoIO Corredor Muito, não foi, não foi, não foi Para a harmonia da honestly Ita Música Ela não cai, não cai, não cai Porque Jesus Cristo dela não sai É que se viver neste mundo Levando esta cruz tão pesada Queria descer o cristão Quer vencer esta dura jornada Muitos cristãos já voltaram Tiraram do outro lado Voltaram para ver para a estrela Desprezando o amor de Jesus Voltaram outra vez para o mundo Deixaram essa vida tão boa Voltaram aos vícios cruéis Deixou a prometida por uma O código ergue a cabeça Olha onde tu está Foi triste esperar meu futuro Minha frisocura é meu voltar Volta a buscar tua cruz Cristo está a chamar A beijão que tu recebeu Ainda tu deveu entrar Meu retenho ornoso Houve a minha oração Tô trago em meu espírito Defender de mim com paixão Como um pobre pecador A nossa maldão são Para que eu permaneço Segure a tua mão Deus é Senhor nosso Deus é Senhor nosso Deus é todo poder A nossa maldão é Senhor nosso A nossa maldão é Senhor A nossa maldão é Senhor Não deixe eu perecer Na força qualquer força Todo o mal vencer Espero que eu seja ouvido E quem vai me responder Eu descei o nosso Refúgio e socorro O Deus Nas horas mal difíceis Sempre me socorrer Por isso minha esperança Está em ti, meu Deus Mais uma vez Mais uma vez Se peço Até me descer Pelo fim Eu descei o nosso Eu descei o nosso Eu vim no mundo pra cantar louvor a Deus, louvor a Deus, eu aqui vivo a cantar. Ouve de Cristo com a sua alma de pó, em seu caminho, meu Deus, eu vou caminhar. E caminhando nos seus santos caminhos, tenho a certeza da vitória eu ganhar. E nós louvamos, estamos vigilando, a Ti, Senhor, clamando até que venha a dor nos dar. Canto louvor a Deus, 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 a Deus. Agora eu canto com muita alegria, com alegria que não se acabará. Vem do irmão, que eles também estão se chato, vou vencerando, o Salvador voltar. E quem lhe espera não deve desanimar, porque na nuvem o nosso Jesus virá. E nós louvamos, estamos vigilando, a Ti, Senhor, clamando até que venha a dor nos dar. Canto louvor a Deus, 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 a A CIDADE NO BRASIL 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 Bem recebido de Cristo Ao chão e ser filho de Deus Uma morada celeste A que Jesus prometiu Suas promessas não falham Porque promete e fará Confessa ao mundo e diga Que Cristo tem vida eterna pra dar Confessa ao mundo e diga Que Cristo tem vida eterna pra dar O tempo dos reyes Será vida em Belém nascer O Filho do Deus Altíssimo Jesus do Rei do Judeu O Filho do Deus Altíssimo Jesus do Rei do Judeu Foi um enfrentor muito grande Na hora de ele nascer E foi uma morce agora O Filho do Deus E foi uma morce agora O Filho do Deus A Igreja do Deus A Igreja do Deus A Igreja do Deus O Filho do Deus O Filho do Deus A Igreja do Deus Patores que estavam no campo Viva a estrelas brilhantes Daíba é sua diversão É puro para adorar Daíba é sua diversão É puro para adorar Chegando em Jerusalém Os povos do Oriente Os povos de Feito é Viva Terão de fogo pretende Os povos de Feito é Viva Terão de fogo pretende E agora é para adorar Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan O Salvador chegou esta procura De um coração para morar Mesmo sendo um coração aguado Ele invade e quer vir a vida Coração que tudo se conforta Como já esteja um castigo a transportar Na corriga toda sorte de prazer Salvador, Salvador, meu irmão não vai nos dar A coração que vive em cada frio E tem calma que agita em seu mar Oh Senhor, cuida-me da sua vida Ele se apresenta agora com que nos morar Não demores para decidir Ele está a esperar Oh Senhor, cuida-me da sua vida Ele se apresenta agora com que nos morar O Salvador chegou esta procura E continua até agora com que nos morar Oh Senhor, cuida-me da sua vida Oh Senhor, cuida-me da sua vida Ao coração que fosse sua vejeitar Oh Senhor, cuida-me da sua vida E tem calma que agita em seu mar Não demores para decidir Ele se apresenta agora com que nos morar Oh Senhor, cuida-me da sua vida Ele se apresenta agora com que nos morar Oh Senhor, cuida-me da sua vida O povo do Senhor é o povo dele a neve Ele se apresenta agora com que nos morar 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 Amém. 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 Amém.